Tudo quase pronto por aqui, eu estou ao lado do eterno craque de tantos times do Brasil, de times da Itália, alô Caio Ribeiro. Pra mim é sempre um prazer trabalhar ao lado desse meu grande amigo, Thiago Leif. Expectativa enorme nesse jogo aí, Caio. Batei muita gente falando desse jogo há um tempão. Com esses dois times em campo, seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça, Thiago. Espero que todo mundo jogue o que sabe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Guilherme Santoso vai apitar a partida de hoje. O juizão soltou o cronômetro, apitou. Bola rolando. A marcação não chega, ele vai avançando. Samuel. 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 Bom corte ali no meio. Tabela bem feita. Tabela bem feita. Ele pediu opção e a galera apareceu. Pegou o goleiro. Rebateu. Apareceu muito bem pra quebrar o galho do goleiro. Boa tabela. Boa tabelinha. Boa tabelinha. Que chance de gol. Saiu. É tiro de meta. Boa tabela. Boa tabela. Boa tabela. Faltou capricho nessa bola na área, ficou fácil para a defesa. Já tem companheiro chegando para ajudar. Valeu o esforço para fazer o corte. Retomou a posse de bola, entrada limpa. Samuel, vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Saiu, saiu, lateral marcado. Se acerta o passe, a jogada ia ser muito boa. Saiu pela lateral. Que tabelinha para confundir a marcação. Desarme na hora exata, ele já estava dentro da área. Recebeu e já passou de volta. Está sobrando o ombro para todo lado. Olha que bateu para o gol. Pega o goleiro. Defesa fantástica. Escanteio marcado. Cacá. Cacá. Uma tabelinha das antigas. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Entrou com vontade, mas pegou só a bola. Dá para cruzar. Foi uma defesa muito legal, Caio Vai pintar na tela de novo pra vocês, ó O goleiro mostrou que tá esperto, Thiagão O pessoal vai ter que fazer melhor do que isso pra passar por ele Fim de primeiro tempo Nenhum gol por enquanto Caio Ribeiro um primeiro tempo que praticamente não aconteceu Jogo horrível até aqui, Thiago Só pode ficar melhor no segundo tempo Alguém precisa sair da mesmice Caio Ribeiro, quero ouvir sua expectativa pro segundo tempo Olha, eu espero que os técnicos tenham puxado a orelha do pessoal no vestiário Porque faltou futebol no primeiro tempo Boa abertura de jogo Jogou dentro da área Era um cruzamento na medida O tempo de bola da defesa foi perfeito A jogada vai pintando por aqui Tá demorando pra soltar a bola Tem opção na direita Olha só A defesa tava ligada Levou a melhor Kaká Ah, riscou pro gol É caixa, é caixa, é caixa É gol Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo Finalmente aconteceu alguma coisa dentro de campo, Caio Tiagão, tomara que o gol mude as coisas por aqui Tava faltando futebol Olha a chance Pega na parede Saiu pela linha de fundo Tiro de meta Quer ver o gol de novo? Tá aí o replay Aqui você não perde nenhum detalhe Tá aí o técnico usando o banco pra tentar reagir Não, está aí Pegaaste Não, está aí o minut do que me dá para, mas tem... Cairo, agora Cine Não, está aí Seis Ganhou a dividida A bola se perde depois do desvio Cruzou Pergou na trave Pareceu bem para fazer o corte ali no meio Um companheiro está dando opção pelo lado direito Kaká, vem cruzamento Saiu um, dois Olha quanto equilíbrio na posse de bola, Caio Números praticamente iguais, Thiagão Pelo que a gente está vendo em campo, não surpreende mesmo Mandou por um, bancada no travessão A marcação não chega, ele vai avançando Cruzamento na medida Ele se esticou todinho Mas mandou para fora Era um cabeceio difícil, Thiago Valeu pelo esforço Mesmo com um resultado favorável O técnico mexeu no time Foi, é, sena, o coi Mandou direto, pegou o goleiro. Rebateu. O árbitro deu o escanteio. Deve desvio na bola antes que sair. E eles ganham mais um escanteio. Não adianta chorar. Está marcado o impedimento. Faltou fazer o passe um segundinho mais rápido. Foi por pouco, mas o companheiro estava adiantado sim. Do Santos. O time ganha um lateral por ali. Saiu, né? Arremesso lateral. Do Santos. Olha a bola na área. Gol! E foi no pinzinho, no pinzinho. Saiu o gol de empate no final. Que castigo, Caio. Tu tapa na orelha. A ducha de água fria. A defesa vai ter que explicar essa bobeada para o técnico. Custou muito caro. Ele fez o cabeceio difícil parecer fácil. Mas era um lance complicado, Thiago. Teremos mais quatro minutos até o apito final. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Olha, o zagueiro pode ter garantido empate nesse lance. Se saísse o gol, ia ser difícil de reagir. A defesa apareceu muito bem. Mas o passe foi precipitado. O jogador parece um pouco nervoso. Fim de papo por aqui. Um a um é o placar final. Caio Ribeiro. Todo mundo quer saber se você gostou desse empate. Pelo menos eu quero porque eu zelo pelo seu emprego. Digá-lo. Eu gostei do jogo, sim. Gostei do empate. Foi equilibrado e com emoção até o final. O placar é justo. Eu sou o Thiago Leifere e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.